Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando ao final de mais um dia e nós na família Evangelizar Nossa Missão queremos convidar você a parar um pouco, a se retirar do barulho e se colocar na presença do nosso Deus, um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos acompanha e provavelmente na sua e na minha correria nós não tivemos nem tempo de falar muitas vezes com Ele, de agradecer, de pedir perdão, não tivemos tempo de rezar, não tivemos tempo de orar muito pelos irmãos, enfim, então que este seja o momento em que nós estejamos diante do nosso Deus, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que este seja o momento em que nós olhamos para o nosso Deus e falamos Senhor, o Senhor é o nosso Deus, nós somos sim o teu povo, queremos nesta noite entregar tudo aquilo que nós fizemos, entregar a nossa vida, nossos caminhos, nossos projetos, queremos entregar tudo que nós vivemos hoje Senhor, aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, que nos deixou tristes, decepcionados, com medo, desesperados, mas também aquilo que nos trouxe gratidão, alegria, compaixão, sabemos Senhor que o nosso dia foi tão corrido, mas nós queremos entregar todos os momentos do nosso dia a Ti, lá no nosso trabalho, com aquelas pessoas difíceis, mas também com aqueles que são nossos amigos, com quem muitas vezes até dividimos na nossa vida, com os nossos familiares, aqueles a quem nós amamos tanto, mas que muitas vezes é tão difícil Senhor conviver, aqueles que muitas vezes ainda não Te conhecem, que não se voltam para Ti Senhor, nós também entregamos para Ti, os nossos amigos, entregamos cada pessoa Senhor, entregamos cada ambiente por onde nós passamos hoje, pedimos perdão se em alguns lugares, em alguns momentos ou com algumas pessoas nós pecamos, porque falamos mal do outro, porque fizemos maledicências, porque tratamos os outros como nossos irmãos, e se o Senhor é nosso Pai, eles são nossos irmãos, perdão Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós a Tua misericórdia, nós queremos Te ouvir Senhor, ouvir a Tua voz, porque nós sabemos que muitas vezes nós temos uma má inclinação no nosso coração, e mesmo que nós quiséssemos e nós queremos fazer tudo certo, muitas vezes nós fazemos tudo errado Senhor, nós não seguimos o caminho que o Senhor nos indica, nós saímos da graça, saímos da bênção, mas nós temos a certeza de que nesse momento o Senhor acolhe tudo isso, acolhe o nosso dia, nos entende, nos compreende e nos diz filho, amanhã é um outro dia, e nós podemos tentar novamente. Nós queremos ser aquele Senhor que escutam a Tua voz, aqueles que têm intimidade contigo, aqueles que Te conhecem, que lêem a palavra todos os dias, que buscam a palavra, que buscam os Teus conselhos, que buscam as Tuas leis, não porque nós somos obrigados, mas porque nós Te amamos Senhor e diante de tudo que nós vivemos hoje, nós queremos Te chamar de Pai, obrigada Pai, obrigada, obrigada porque nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo Senhor, não só nós aqui no nosso país, mas o mundo inteiro, todo o medo que nós estamos passando, todos os enfermos que nós temos próximos a nós, ou não, aqueles que são nossos amigos, aqueles que pedem nossas orações, mas também os nossos familiares, diante de tudo isso Senhor, o Senhor é quem nos deixa de pé, o Senhor é quem nos dá a certeza de que tudo está nas Tuas mãos e que nós estejamos nas Tuas mãos, que esta noite esteja nas Tuas mãos, que o nosso trabalho esteja nas Tuas mãos, que a nossa família e que a nossa vida esteja nas Tuas mãos Senhor. Te entregamos tudo Senhor e pedimos a intercessão da Tua Mãe, que é um grande presente para nós, que é nossa Mãe, para que ela também clame, para que ela também rogue por cada um de nós junto de Ti, Senhor. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite.